Opa! Aí ele vai ver o nome? O nome? O que ele vai fazer? Morrer pra mim! Beijo pra você garotão! Fala galera, temos aqui pessoal e sejam bem-vindos de volta ao recomeço desse... Nossa, mudou a skin do nada ali! Deu o recomeço dos inscritos decidem galera! Hoje aqui com o P51, na verdade esse caso aqui, o britânico Mustang Mark I, na verdade é o mesmo P51 de 20mm que os americanos também possuem, mas esse aqui o estalpado e o outro não, mas de qualquer forma a performance dos dois é igual, não muda nada! Vocês vão ver, então, duas partidas que eu vou tentar pegar aí, vou estar jogando com o Tico e com o Vitor Moura, então o Tico né, garantia de risada, vocês já conhecem, e vou estar tentando aí, vou fazer uma partidinha mais séria e tal, não sei, quer dizer, depende muito do momento se tiver zoeiro ou não, mas de qualquer forma acompanha aí, e também não esqueçam de votar também, vai estar aqui o link da próxima votação, e logo aqui embaixo é só clicar e votar no avião que você quer, lembrando que o próximo vai ser avião, e depois no terceiro os inscritos decidem, esse é o primeiro, o próximo vai ser avião de novo, e no terceiro será tanque, então pessoal, votem e também, lembrando Free Eagles, quem não baixou ainda galera, pega aí pelo Blue Stark, Spark ou então mesmo pelo seu Android, baixa o aplicativo, se cadastra, e quem tiver precisando de código, porque na hora do cadastro ele pede um código, vá aqui nos vídeos assim, você tem sempre um código, a galera deixando o código aí, então pega um código aí, você vai estar ajudando esse cara que você pegou o código, e depois no futuro você vai ganhar seu código, você pode jogar seu código aí, e por aí vai, você ganha Golden Eagle, não é, você não vai ganhar 100, 200 Golden Eagle logo de cara, mas se você ficar fazendo bonitinho as tarefas ali diárias, você vai juntando um Golden Eagle bacana, como faz para passar na sua conta, acima de 39 Golden Eagle, se você já tiver 39 Golden Eagle, ele vai passando aos poucos para sua conta, abaixo de 39 ele vai acumulando, então chegou a 39, ele já vai passando, entendeu, e por aí vai, e também um Cloud Host, quem quiser um TS, alugar um TS, aqui na descrição também, com um dos meus patrocinadores, você baixa o seu TS, quer dizer, baixa não, você compra, aluga ainda né, o TS, e também com meu nome, junto com meu nome, você consegue aí inclusive um descontinho, show de bola, então pessoal, inscritos, decide de volta, e é isso aí, vamos para a porrada. Viva na gorducha, vamos gravando, um cockpit aqui, muito bonito, saudade, porra, o Track IAR vem em mim, se Deus quiser, em março eu compro no Track IAR. Porra, março é meu aniversário, me dá um também, cara. É, vou dar uma porra na tua cara, você vai arcar de ser vagabundo e trabalhar que nem eu. É, eu também, dá um Track IAR pra mim também, tá? Os caras com mais de, os dois com mais de 20 anos na cara e não trabalham, vergonha do cacete. Eu faço faculdade, filho. Aham. Eu tomei lição no exército esse mês, cara. Porra, no exército, vai lavar chão, mano. Porra, vai estudar pra ser alguém lá dentro, melhor do que lavar chão. É nada, cara. Chegar num fuzil lá. Dá um sapatinho, safado. Vamos mexer aqui então no radiador, fecha o radiador aqui. Deixa eu ver, magneto, dois, um, não. Ih, deu ruim, mexeu no magneto. Um mais dois, porra, sempre perto do botão errado. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cara, a única coisa que eu mexeria seria o radiador, se eu não soubesse. Eu, eu não mexo. Eu não mexo nada disso. Não, o radiador dá pra mexer. Não, agora sim. Agora foi de boa, agora foi de boa. Aí quando você mexe no magneto, eu aperto... Eu vou apertar zero pra subir o magneto, não. Eu aperto nove, aí ele baixa o magneto. Aí ele baixou o magneto e desliga o motor. Mas é óbvio que vai acontecer isso. Não, pois é, porque aí no caso o magneto, pra quem não entendeu ou não lembra do vídeo desse, o magneto é praticamente a... Além de ser o magneto... Além de ser esse magneto, o magneto na verdade é... Eu acho que o que você falou, se não me engano, tem a ver com as velas do motor, né? Com a... Com a explosão do motor. O magneto, ele é um mini girador elétrico que ajuda na partida. Ele gera uma corrente muito alta, dependendo do avião, por exemplo, em Cessna. Gera de quinze mil a vinte mil volts. Aí ele passa pela vela e vai lá na... No pistão. Sim. Eu já tô com o app, já tá tudo pegando fogo, porque Sicília, né? O pior mapa pra você usar o app em avião, né? Pelo amor de Deus. Quente pra caralho, cara. Na verdade, não é o pior. É o 12, mas não é o pior. Ah, eu já tive que tirar do app aqui. Botei 10 graus pra subir, porque tá tudo vermelho aqui, ó. Tem um negócio que, pô, 96, tá subindo. 15 graus, ele sobe, mano. Eu sei que sobe. Vou ficar de olho aqui, né? Tem um 109 no baixo lá, tem um CSM-79, lá 5, lá P-47... É, esse 109 tá mais perto de mim, deixa comigo que eu vou engajar. Não, 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 não faz essa cagada, não. Tem um LA-5 lá em cima. Eu sei, cara, mas em baixa altitude eu ganho do LA-5. A parada aqui é o seguinte. Ah, meu irmão. Com esse avião, você não ganha. O negócio é o seguinte. Vamo lá, vamo interceptar. Não sei se eu vou interceptar, né? Porque velocidade pra interceptar. Esse Mustang não tem. Vitor, você é uma boa cantina subindo e depois pegar de algo assim, claro. É, eu posso falar pra vocês qualquer coisa, né? Dá um dive aí, dá um cover. Ó, tem um Big Mike também, ó. Mesma altura aqui, vindo da nossa direção. Não dá pra ver de boa. Do Big Mike eu vou de boa. Sim, o óleo tá quente ainda. É, eu não vou usar o app aqui, cara, a água já tá vaporando aqui. Ó, ó o óleo apetando aqui, ó ó o óleo apetando aqui, essa porra desse óleo, cara. Vamos descer para subir Baixa a temperatura O óleo não baixa a temperatura, viagem 97 para 95 Aí, 94 Pode ligar o motor agora Estou gostando nem um pouco daquele lá Estou vendo que ele vai matar metade da gente O BR aqui em cima Opa Aí ele vai ver o nome de ninguém que vai fazer Morrer para mim Beijo para você, garotão Pele abraço Cara, esses caras aqui em cima Eu falei que você sentiu Baixa a temperatura Baixa a temperatura, porra Ah, ele está vindo Você vai fazer essa cagada no B-27 Você vai Você vai virar em mim, B-27 Virou em mim Não, ele está vindo em mim Não, filho da mãe Isso é bom Não, o Federer encontrou Não, o Federer encontrou Eu vou atacar o Dornier Não, 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 não Vindo de trás de mim Ah, o B-27 Tomando com isso, cara Os caras estão passando bem em cima Vocês têm que descer Eu tento subir, mas não vou Peguei pouco Tinha que ter subido mais que tudo nessa vida Isso se chama, meu querido amigo É Hellcat Se você não der TK no meio do meu vídeo Isso se chama Canhão de 20 milímetros Ah, Deus, você está fudido Só fala isso Tudo bem, eu já bati dois Posso estar fudido o quanto quiser Aí, derrubei mais um Quase bater na frente Passa o B-47 B-47 passou reto Não, quase Passou reto aqui Tem mais vida Tudo bem, deixa ele vir para cima Vai subir? Vai subir? Na verdade, ele sai Vai subir forte assim? Vai, sobe mais Vai, puxa mais Não, ele vai me dar Ground Empowering Vai dar não Vai dar não, vai dar não Vai dar um Hammerhead Se eu seguir ele Eu vou levar um Hammerhead gostoso Na cabeça Ele está bem no amanhecer, né? Ó, ó, ai, ai Meu avião não vai girar Por causa do flap Já foi pro saco, né? A diferença é do bem, meu Pro P-51 Ah, eu tô bem fudido Vocês estão mortos já, né? Não, velho Vocês ficam subindo, cara Porra, você botou Primeiro com o motor aqui Ó, cara, só me escuta Me escuta Experiência Cecília Motor dos dois aviões P-38 até vai Mas do P-51 Que você está usando Não vai, cara Fica a dois mil metros Que é seguro pra você Não precisa subir A galera desce Pega quem desce Entendeu? É certo A galera desce Eles desceram em mim Tá, porque você subiu Lá em cima Você não tem tanta energia, cara Temos Caralho, Tico Porra Você viu aonde eu estava Quando eu morro Caralho, 410 Fudeu 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 Matei Ah, tá Você estava cinco Atrás de um cara Ah, matei dois Ah, chupa, Tico Aí, ó Matei cinco, teu otário Cala a boca Caralho Uau Vamos jogar simulador Pra ver quem mata Foda-se Eu não estou jogando simulador Estou jogando Os meus inscritos decidem Pediram aí Toma aí Five kills aí Contradizendo o que o Tico Escalador de montanhas Diz Se bem que o time vai perder De qualquer jeito, né Ele aí já perdeu Todo mundo morto Tem Eu estava a dois quilômetros De altura, cara Olha só Dos sete mortos Cinco fui eu E aí Vamos pra próxima Vamos lá, galera Tem galera Tem uns puto muito aqui em cima Uns P-47 Ativando baixo Mais alto que eu E eu vou atacar Esse RS Declina Porque o Mustang Não é um avião de subida Ele vai vir de head-on Vai, né Vai tentar Eu vou evitar o head-on Vou abrir o flap de combate Rapidinho Breve É um F-4 109 F-4 Que está subindo Vamos dar um pull No motor aqui Porque eu baixei o nariz Pra poder ter energia E agora, ó Dá a alavancada Perdi o controle Ilha da mãe Ia dar alavancada Ia pegá-lo aqui, ó Se não fosse o loss control Já estava com ele Bem na minha mira Mas é Essa é a realidade Também Calma, calma Filhão Calma Hit Aí demos o hit Ele Esse nego Chegando em você Bem rápido Eu sei Por isso que eu quero Abater logo esse cara Mais rápido possível Tá dando hit Calma Tá chegando Sai Aí Calma, filho Não dá pra Você agarrou o osso Não sai, não Não, tá Aí, quebrou Critical hit Sai, sim Aí, critical destroyed Tem um 109 Que vai comer energia Agora Boa, tico Porra É isso aí, viado Caralho Tira o carro das minhas seis É pra eles que vocês estão aqui Seu puto Bela manobra, tico Bela manobra Eu não tô aqui pra ser guarda-posta Não, mas Porra Fazer alguma coisa com direita, né Pelo menos Sem morrer Vitor Moura Dois P-47 O Vitor tá fazendo o meu papel No vídeo É, essa tá mesmo É a coisa Derruba Tico Boa Tico Derrubou Gan 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 Tá vendo o P-47 baixo aqui Tem esse maluco subindo aqui, cara Olha Não, aqui Ai Ó O P-47 Tendo mole aqui Não acredito que não pegou Filho da puta E sim, galera A air target A munição Ela é stealth Nossa Eu não botei energia Pra pegar aquele cara Vai lá A galera do Spitfire De cima do P-47 Muito louco ali Aqui embaixo Vai lá, tico Cuidado com o Rubby Cuidado com o Rubby Eu vi, eu vi Eu tô vindo nele Eu tô indo nele Ele vai vir Pode seguir o outro Que eu vou pegar ele Pode seguir o outro Pode seguir Pode seguir Que eu tô Já em cima do Rubby Fica bem com o meu Ai, eu tô tomando tiro Tô tomando tiro Tô tomando tiro Caralho, tem muita falta Mataram o Rubby também Cuidado que você tá limpo Tá limpo aí, tico Ah, merda, 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 merda O P-47 caiu P-47 caiu Caiu, caiu Apagou o fogo Apagou o fogo Tô de boa Caralho, matei o P-47 Matou, porra Matou dois aí já Pega você Pega o tico aí, galera Vai tirar a água Porra, pois é A água pegou o tico Ih, meu motor foi pro saco É, eu perdi pra um lado O avião virou Oh, baby O avião foi pro saco Viado Agora o Demis Virou um planador Agora Foi pro saco A Gigi não sabe Modelar planador Aqui não O avião não plana Nesse jogo O P-47 está bem que pertinho Ali, ó Direito, ó Ah, não vai dar Pousa pra direita ali, Demis Nesse espaço de árvore Que tem aí, ó Não, vou levar tiro antes Vou morrer antes Ai, 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 ai Passa reto Erra, me erra Me erra Consegui você pousando Nesse coisinho de árvore Que para do lado da pista E você sai de boa Caralho Vou tentar parar Ai, imagina se ele passa Na minha linha de mira, velho Nossa Nossa, não vai dar não É Não vai dar não Não, mas não dá energia, Tico 170 por hora O avião cai Demis Eu não falei pra você pousar aí Eu falei pra você pousar Passar pelo meio das árvores Com a rodinha Que o avião parava Do lado da base Sim, mas não tinha Estabilidade do avião, Tico Mas tudo bem Bom, pelo menos Essa agora foi O do Foi o O que se decidem Do Mustang aí Pelo menos Usou o G20mm Tico usou o P51 Americano E eu usei o prêmio britânico Que tá upado Fica mais fácil de mostrar É, basicamente o mesmo avião Só que Nerfado Agora Com esse segundo lado O TAB aqui A gente precisa bater palma Pro Tico Pela primeira vez Ele morreu Mas derrubou dois Dessa vez Muito bom Parabéns, Tico Jogando junto É matar o 3 se a munição Tivesse acabado Mas tudo bem Então Mas isso aqui É, pois é Isso aqui É quando o Tico precisou Eu estava ali Pra tirar o cara Da cola dele E ficou tranquilo Ele atacou o cara E conseguiu derrubar É jogar assim É mais fácil Do que querer Ficar ali E o Vitor Moura Assumindo o papel De Tico hoje Então galera Deixando aí Na descrição É, ele fez o meu papel Hoje Ser seguido por 5 Até bom ele Eu tenho a desculpa Que se eu jogo de jato Tá, então Não tem desculpa não Quem tem que jogar Joga de qualquer jeito Você joga fácil É, hashtag Vitor Moura Bundão Põe aí nos comentários E galera Olha só Votação Exatamente Votação Aqui embaixo Os trolls pool aí Clica aí galera E votem no próximo Avião No próximo fim de semana aí Que vai ser Da escolha de vocês Então muito obrigado galera Obrigado Tico e Vitor Um grande abraço pra vocês Até domingo que vem Nos inscritos decidem E eu fui